Drauzio Varela diz que vacina não vai resolver problema da Covid. Olá, eu sou Camila Dornelis, trago os destaques dessa tarde. O médico Drauzio Varela informou durante uma entrevista que deu para a Globo News que uma vacina contra a Covid-19 não vai resolver o problema atual do Brasil. Segundo ele, o país sofreu um acúmulo de erros no combate ao novo coronavírus e que por isso está em segundo lugar no número de mortes no mundo. Ele disse que o SUS até se organizou com agilidade, mas que problemas recorrentes ao longo dos meses da pandemia prejudicaram o combate à doença. O vídeo de uma motociclista que caiu dentro de um bueiro após sofrer um acidente de trânsito viralizou rapidamente nas redes sociais e também nos noticiários. O caso aconteceu nesta manhã na cidade de Paragominas, no Pará. O impacto fez com que a motociclista voasse e caísse no bueiro. Ela estava de capacete, mas mesmo assim sofreu um traumatismo craniano, mas não corre risco de vida. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, formalizou uma moção de repúdio feita contra um livro escrito pela apresentadora Xuxa, um livro infantil com conteúdo LGBT. A moção de repúdio foi elaborada pela deputada estadual Rosane Félix e em seu discurso ela afirmou Deixem nossas crianças em paz. E o presidente Jair Bolsonaro criou um novo órgão público, que seria o Centro da Inteligência Nacional, veiculado à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ele irá enfrentar ameaças na segurança e estabilidade do Estado e também da sociedade. O centro será responsável por enfrentar ameaças e também assessorar órgãos de segurança pública. Esses foram os destaques dessa tarde de quinta-feira. Continue compartilhando os nossos vídeos e nos acompanhando nas redes sociais. O Pleno News é notícia de verdade.